Hoje tem festa no Extra, pode, pode chegar É pro Brasil inteiro, todo mundo vai ganhar Tem descantos pra você, tem ofertas de arrasar Nessa festa é tudo Extra, mil presentes você vai ganhar Avisou, avisou, avisou que tá rolando a festa Ofertas de arrasar, promoções e panetones de presente É o aniversário do Extra, vem! Mais barato, mais barato, Extra!